A gente vai embora e fica tudo aqui, os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou só para ter status, a gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira, tudo vai apodrecendo, a roupa fica no varal, a gente vai embora, se dissolve, a gente some, toda a nossa importância se esvai, essa importância que pensávamos que tínhamos, a vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas, a gente vai embora, as brigas, grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor, a gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença e aqui entre nós, não faz, nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos a besta, a gente vai embora e é bem assim, piscou, no estalo, a vida vai, o cachorro que eu amo tanto, ele é doado, o cachorro se apega aos novos donos, os viúvos se casam de novo, eles andam de mãos dadas, apaixonados e vão até o cinema, a gente vai embora, nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa, nós somos substituídos no outro dia, as coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas até jogadas fora, quando menos a gente espera, a gente vai embora, aliás quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais, talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje, talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço, talvez a gente esperasse menos dos outros, talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol, talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro, hoje o tempo voa, voa e a partir do momento que a gente nasce começa essa viagem, essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim e ainda tem aqueles que vivem com pressa e eu ainda tenho pressa, o que eu estou fazendo com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores, que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela terra. E aí